Jaca Ceveres, batendo forte no seu baratão. Edson MP3 de Viçosa. Trem Bala, ou a roxé da Bahia. Vamos chegar pra cá que o Trem Bala tá na área, meu irmão! Trem Bala, ou a roxé da Bahia. 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 Edson MP3 de Viçosa. Tem mulher solteira aí. Trem Bala, ou a roxé da Bahia. 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 Trem Bala ... Machuca! Machuca, bebê! Enti! Tapa, tapa, tapa! Meteu para cima, ô! Machuca! Tá legal? Vambora, bebê! Trem Bala Trem Bala, ou a roxé da Bahia. E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no... Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Hoje tudo logo a pula não vale nada Tire, dane, faça Não passa a noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfrigar a rava Quem quer largar não passa a noite acordada na cama pelada A noite que é o que, mãe? Esperando Não dorme, não tô chegando, vai Tapa, 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 mata Tapa, machuca, machuca, bebê Eu disse tapa, 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 mata Tapa, bota baixinho Quem tá feliz, dá um gritinho, aê Faz um movimento, faz um movimento, faz um movimento, vai Tapa, 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 barata Na rava, machuca, machuca Eu disse tapa, 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 barata Agora pra ficar gostoso eu quero a galera com a mãozinha em cima cantando bem alto, vai Oh, pra que, pra que? Solta a missa Que coisa linda Você Vamos embora, vem Quem quer largar não passa a noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando Quem quer largar não passa a noite acordada na cama pelada A noite que é o que, bebê Não dorme não, quando eu chegar não vai Tapa, 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 barata Na rava, machuca, machuca, bebê E tapa, 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 barata Tapa, 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 barata Na rava, machuca, olha o solinho Meu parceiro é 53 Ao vivo Quem tá feliz faz barulho Essa daqui é pros cachaceiros de plantão Quem já tá comendo água levanta o copo Levanta a lata Eu vou Edson MP3 de Viçosa Eu vou beber, eu vou beber Joga a mão em cima Pula, pula, sai do chão Vamos que fala que trebala Na rava, na rava, na rava, na rava, na rava, na rava Embala Rua Rocheta Bahia Vamos tocando e comendo água, hein Levanta o copo, levanta o copo, levanta o copo Eu vou beber, cachaça Eu vou beber, eu vou beber Bloco, madeira, baiana, na rava, na rava, na rava, na rava, na rava Ela chega no baile Faz a galera delirar Mascando chifete Doidinha pra namorar De saia, curtia Bora meu parceiro Firmando tudo aí, velho E deixa Rebola, 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 vai É lá dançar que a chifé Eu não vou aguentar Levanta essa mão, levanta a mão Quero ouvir, ouvir Eu vou beber Dinossauros do rock Pula, pula, vem Eu vou beber, eu vou beber Tamo junto, meu grande Para o balanço do trem Alô meu parceiro, parceirinho Galera de Porto, de Pedra na Areia Olha que eu vou beber, cachaça Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Tamo junto, venha, 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 venha Ela chega no bairro Galera do rock, com a vontade, aê, velho Delirando se faz É lá dançar que chega Levanta a latinha Levanta o copo Joga a mão Quero ouvir Eu vou beber, 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 eu vou encher a cara Eu vou beber, quem vai beber todas hoje aí? Joga a mão, pula, sangue, sangue! Vamos se parar com trebala, zanaraí! Venha ver o swing! Tem bala, o Arroxé da Bahia! Quem tá feliz, tá lindo! Simbora Viçosa, joga pra cima! Edson MP3 de Viçosa! Tem bala, o Arroxé da Bahia! Ai, vem Maria! É pra ir no baro menor, isso! Diga aí, diga aí, diga aí! Quer namorar comigo? Eu sou da putaria, eu não tô valendo! Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero... Nada contrai certinho, vai vir! Quer namorar comigo? Sou da putaria, eu não tô valendo! Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada! Tá legal? Joga pra cima, vem! Eu sou da putaria, 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 eu sou da putaria Todo mundo no balanço do trem Alô Beto, Figueiredo, produção Quer namorar comigo? Eu sou da putaria, eu não tô valendo Tu quer, tu quer casamento Nada contra esse dia, filho Quer namorar comigo? Eu sou da putaria, eu não tô valendo Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero Tá legal? Joga pra cima, vambora! Vê! São botada nas cachorras, botada nas sacardinhas Nas cacardinhas, nas cacardinhas Nas cacardinhas, nas cacardinhas São botada nas cachorras, botada nas cacardinhas Nas cacardinhas, nas cacardinhas São botada nas cachorras, botada nas cacardinhas Nas cacardinhas, nas cacardinhas Nas cacardinhas, nas cacardinhas Trava na pose Vem, vem, vinha, mas vem pra cima, posição, novinha, safadinha, chaminha, tô no baile, se montar na casa, briga, cê estou a revoar na PT, tá legal, Viçosa, joga aí, joga aí Trava na pose 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 Vem, vem, vinha, que eu tremei bala na área, aê Aê Vai, Glorrosa, vai, Glorrosa, vai E ela vem fazendo a posição, novinha, safadinha, chave, cantou no baile, se montar na casa, cê estou a revoar na PT, partiu bailão Bora travar na pose Trava 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 na pose Vamos tirar o pé do chão Vem, vem, tira, tira o pé do chão Bate na bombinha da mão, bate na bombinha da mão Meu amor, meu amor, olha só É o fim da aventura humana da terra Meu planeta meu, fugiremos nós dois Olha minha tia, olha bem meu amor Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Tira, tira, tira Tira pequena ela, o nosso amor, na última aeronave A vida é o infinito eu vou voar Sozinho E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me glória com o teu corpo e te dá A força pra bate na bombinha da mão Vambora, vem Meu amor, tia, 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 tia Olha só Olha o som aí, olha o som aí É o fim da aventura humana Edson MP3 de Vissosa Meu planeta meu, fugiremos Mas olha bem meu amor É carnaval em Vissosa Palmeira e Marambaia Tira, tira, tira E a pequena ela, o nosso amor Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com o teu corpo e virar A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Sobre o Rio Beirute E toda a terra Reduzida Quem quiser emprego Me procure porque hoje eu vou dar Hoje ela vai dar trabalho, bebê É o final Vambora todo mundo agora, vem Joga, joga E a pequena ela O nosso amor E além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com o teu corpo e me dá A força pra viver Joga pra cima, vambora, Vissosa Trem bala Ou a roxé da Bahia Ao vivo no Balneário Marabalha Quem tá feliz aí Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Vai, 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 vai Lê, 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 lê Lê, 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 lê Tá legal, vambora, venha Céu sem estrela Tá com seu carinho Com seu bar Carnaval sem festa O jardim sem flor É assim que eu me sinto Tá legal, venha, 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 venha Vamos enganar o coração Tá ligado nesse amor Não dá mais pra segurar Alegria Tira o pé do chão Não dá, não dá pra brilhar Sem viver Já tô brincando o louco É pra tirar o pé do chão Um, dois Sai do chão E leve Lelelelelelelele Lelelelelelelele Lelelelelelelelelel Tá legal, vambora, venha, 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 venha Estrada sem rumo Maldade sem dor TV sem novela Chiclete sem nana É assim que eu me sinto Bora São Paulino Vamos enganar o coração Cadê a torcida do Corinthians? Cadê a torcida do Flamengo? Tira o pé no chão Não dá, não dá, não dá Sente bem Sai do chão, baby Vamos embora, misericórdia Anuncio Eu tentei te esquecer Venha ver o seu beijo, o seu corpo E todo o tempo aqui me deixa louco Odei, odei, odei Eu quero ouvir Sabe por quê? É porque tu senta com carinha de bebê Porque tu senta com carinha de bebê Eu disse sabe É porque tu senta com carinha de bebê Porque tu senta com carinha de bebê Tá legal? Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe O seu beijo E tudo tem um bar que me deixa louco, não sei E olha onde eu tô de novo Sabe por quê? É porque você tá com carinha de cima Vai, 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 vai E sabe que é a mãe É porque você tá com carinha Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho Eu quero ouvir E sabe por quê que tu me tem Porque você tá com carinha de cima Vai, 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 vai Sabe por quê que tu me tem Joga a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima, vai Rodei, rodei, rodei Rodei, rodei, rodei Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por quê? Porque você tá com carinha de bebê Bota no seu bebê Bota no seu bebê E sabe por quê que tu me tem Porque você tá com carinha de bebê Olha o härpia de bebê Olha o barato no seu bebê Olha o barato no seu bebê Olha o barato no seu bebê É o barato no seu bebê Menina debochada, menina debochada Seu cabelo bate na bunda, minha mão bate Minha mão bate Minha mão bate Minha mão bate Edson MP3 de Viçosa Minha mão bate 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 Olha a menina debochada O seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bora parceiro, vai! Minha mão bate Minha mão bate Minha mão bate Eu disse pra ser convidada, ela tá cheia da absurda Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Balança o peito O seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, bate, bate Eita, pô! Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate Entra no suíque, deixa no suíque A deusa do Saara tá ali, ó Vem cá, bebê, vem cá, bebê Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Como é seu nome, hein? Glória o frão e charada das Alagoas Como é, rapaz? Glória o frão e charada das Alagoas Da deus gritinho do blogueirinho Vai, 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 vai Menina debochada Menina debochada Seu cabelo não bate, não muda Minha mão bate Minha mão bate Minha mão bate Minha mão bate Eu disse pra ser convicada, ela faz coisa absurda Balanço o peito Balanço o peito Balanço o peito Edson MP3 de Viçosa Seu cabelo não bate na bunda Quebra o clima, quebra o clima Cadê o gritinho? Bate palma pro blogueirinho estourado É a deusa do Saara É a deusa do Saara Balanço o peito, joga a bunda, balanço o peito Balanço o peito Balanço o peito Balanço o peito Balanço o peito, joga a bunda, balanço o peito Vai, 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 vai Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, bate Joga, joga A roupa velha Minha mão bate É a deusa do Saara Vai, 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 vai Rua Rocheta Maria Quem tá feliz, dá um gritinho aí Cadê a galera de Viçosa? Vou mandar um abraço carinhoso A galera de Porto de Pedras também Marcando presença Vão simbora! Vão simbora! Trempada Com o Arroché da Bahia Que curioso! Quer saber se o papai tem um macete Antes que eu responda Vai virar Joga aí, joga aí, joga aí E quer saber se o papai tem um macete Antes que eu responda A sua pergunta E quer saber se eu tô solteiro E quer saber se eu tô solteiro E quer saber se eu tô solteiro Se eu tô nervo Só me aprende Só me aprende Só me aprende Só me vai A bisqueu é foda Vai virar de goza E quer saber se o batalho tem um raseiro Se tem chance porque tem muito direito Vira, 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 vira E quer saber se eu tô solteiro E quer saber se eu tô solteiro Chama pra cima, vá, 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 vá O que é bem? A 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 bem? Quebra tudo, quebra tudo, de novo, vem, vem, vem Por que saber se eu tô solteiro É dele De tentar me pegar De tentar me pegar Todo mundo no bala, tudo bem Trem bala, o arroché da manhã Quem tá solteiro dá um gritinho Cadê a torcida do CSA? Galera do CRB Ei, bala, o arroché da manhã Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brama Chama as amiguinhas Vambora, bora que hoje é dia Chama todo mundo, chama todo mundo Olha a sequência de botadona Olha a sequência de botadona Ela só quer, só cadão Vai se pá Linda Ela só quer, só cadão Quebra aí, quebra aí, quebra aí Ela só quer, só cadão Quebra aí, quebra aí, quebra aí Ela só quer, só cadão Quebra aí, quebra aí Vambora, bora que hoje é dia Vou lançar a brama Não uso fantasia Apenas realizo E aí, combinou, combinou? Edson MP3 de Viçosa Sequência de botadona Olha a sequência de botadona Na rava, na rava Sequência de botadona Na rava, nessa malvada Joga aí, joga aí, joga aí Ela só quer, só cadão Vai se pá, pá, pá Ela só quer, só cadão Vai se pá, só cadão Vai se pá, pá, pá Meu parceiro, o SMP3 Quem tá solteiro, faz barulho a ele Quem tá feliz, levanta a mão e dá um gritinho Que é isso, galhinho? Cuidado, viu, rapaz? A plaquinha tá ali, mas tá valendo o anúncio ainda, viu? Quero saber o seguinte Tem mulher solteira aqui hoje, vem As mulheres solteiras, levanta a mão aí, vá Um monte de mulher solteira, rapaz Onde tem mulher solteira, tem Um monte de marmanjo atrás É verdade ou não é? Os homens que gostam de mulher, levanta as duas mãos aí Só quem gosta Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha Os casados não levantou, não Pode levantar também Levanta uma e abraça a esposa com a outra Respeito total, levanta Joga a mãozinha pra cima, ei Olha que mais raparigueiro do que eu Edson MP3 de Vissosa Olha que mais raparigueiro do que eu Diga, diga, diga aí Papai, coita que a rua Voltou sem nenhum conto Quando brega assim Chegou bem-vindo outra vez Aí, papai pegou mamãe Ai, nada, olha aí, ó Vai, mais raparindeiro do que eu Quero ouvir, eu quero ouvir Só papai, só papai Mais se é dançando do que eu Papai foi pra cá boa Botou sem nenhum conto E quando briga chique A cerveja é desconto Chegou bem ligado outra vez Amigo, nem te conto Rapaz, pegou mamãe Quem tá comendo água, levanta a mão aí Mais raparindeiro do que eu Só papai, aí ó A onda alícia voltou Se eu quero ouvir, diga aí Só papai Levanta o copo, levanta o copo Aí eu bebo, aí eu bebo E aí eu bebo, aí eu bebo Quem sabe canta, quem sabe canta, vai E nessa casa tem goteira Oh, pica de mim E nessa casa tem goteira Oh, pica de mim Mamãe Bate palma pra ele aí Vem cá, vem cá, rapaz Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá De novo, de novo, de novo Com meu gritinho, gritinho Mamãe Deixa eu beber Deixa eu beber Enquanto eu bebo A minha princesa passa Enquanto eu bebo Deixa eu beber Diga, diga, diga Poupinhas, cachaça Poupinhas, cachaça Enquanto eu bebo Enquanto eu bebo Só maior, só maior, só maior Vai, vai, vai Pega na maromba Pega na maromba Pega na maromba Pra dividir o copo Não precisa tomar bomba Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Com maravilha, vem, vem Todo mundo anovelo Pra evitar a dissenção Vem que o trem Ela começou a malhação E todo mundo anovelo Pra evitar a dissenção Vamos malhar, meu brother Bora malhar É agora, nós dois Vai, vai Vai, vai, vai Pega na maromba Pega na maromba Pega na maromba Pra dividir o copo Não precisa tomar bomba Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem que o trem Ela se vai pegar Mãe Fazer plaques O amor E a mim não A toda será de Vai, vai, vai Vem que o trem Ela vai te ensinar A malha Fazer plaques O amor E a mim não Pega na maromba Vamos malhar Vai, vai, vai É dividir o copo Não precisa tomar bomba Vai, vai Edson MP3 de Viçosa Vambora malhar Vambora malhar Vambora malhar Tem que suar Vamos queimar Cadê a gordurinha A gordurinha localizada Vai na sauna Vai na sauna Vem que a calor Pega na maromba Vai, 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 vai Vai, vai, vai Obrigado, meninas Pra dividir o copo Não precisa tomar bomba Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem tá feliz aí Pula, pula Sai do chão Ei Quem tá feliz faz barulho Que carnaval gostoso é esse, meu irmão Vambora sacudir tudo aí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer de conta agora Que a gente tá atrás do trio elétrico Vamos fazer de conta Que a gente tá atrás do trio elétrico agora, tá bom? Eu vou dizer só uma coisa O que, mamãe? Ela tá falando Você falou o que? Fala aqui Eu pego da maromba Eita, porra Aí eu não vou embora de Viçosa É pra tirar o pé do... Quem não sair do chão Vai passar um ano se beijar na boca E dois sem fazer amor Tira o pé do chão Do chão Do chão Quebra aí, quebra aí Quebra aí, quebra aí Quebra aí, quebra aí Tira o pé do chão Vamos embora Eu vou navegar Eu vou navegar E decidir Vou me jogar por essa vida E tem babado lá Chiclete, aê Galera da Alipromo Ao vivo aí, meu irmão E bato quer colar Nesse avião Sentir o fogo do dragão O maior trio do planeta Passo tudo trecho e dá meu grande amor Eu balancei na corda bamba Quem tá feliz? Joga a mão em cima Joga a mão Joga a mão Vai, vai, vai Quebra aí, quebra aí Quebra aí, quebra aí Quebra aí, quebra aí Quebra aí O arda chegou O arda gritou Por isso eu digo que meu coração é arda É pra tirar o pé do chão Um, dois Quebra aí, quebra aí Olha o trem, aê Quebra aí, quebra aí Olha o trem, aê Eu vou navegar Me decidir Vou me jogar Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Tem babado lá Chiclete, aê E vete cá Bolou tudo pelo Doutor e osmate Galada no gueto E vamos recolá E vamos recolá Nesse Você fala, meu brother Sentir o fogo Do dragão O maior frio Levanta a mão Levanta a mão Vai, vai, vai Faço tudo pra te dar Meu grande amor Alô, Marcelo E o meu brother Quem tá feliz Joga a mão em cima Joga a mão Joga a mão Vai, vai Quebra aí, quebra aí Quebra aí, quebra aí Olha o trem, aê O ano é cego Por isso eu digo Que meu coração Cadê a galera de Viçosa Joga a mão Joga a mão Vai Quebra aí, quebra aí Olha o trem, aê O quebra aí Ale pro amor Tamo junto Cabe a percussão Vem, bebê Tudo lindo Prepara pra eu jogar a mão em cima Prepara, prepara, prepara Eu disse um Eu disse dois Vai, 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 vai Se embora Se embora, se embora Se embora Tira o pé do jogo Lope o bebê Lope o bebê Lembrando os vagalumes lá no meio da floresta Olha o trenzinho Tá enfadado, vim, carinho Essa paixão é boa, o papai já lhe falou Não saia de mim, saia, bebê Toma um golinho, eu gostei desse chapéu Gostei desse chapéu Abre a clareza É samba com galope na maia Abre a clareza Joga essa mão, joga a mão em cima eu quero ouvir Simbora, simbora Simbora Edson MP3 de Viçosa Simbora Olha simbora Simbora Tira o pé do chão Toma um jogo, meu brother Alô, Gaguinho Olha que o sol já foi embora e o agito da rua O sol tá iluminando tudo hoje aqui Agito da Bahia Lembrando os vagalumes lá no meio da floresta Ela tá muito doido Vem mãe Essa paixão é boa Não vai resolver Do jeito que ela vem, sai do chão E abre a clareza Joga a mão em cima, joga a mão, joga a mão Simbora Ei, simbora E lê, 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 ô Simbora Simbora E lê E lê, 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 ô Então simbora Tira, tira o pé no chão Quem tá feliz levanta a mão e faz barulho Quem quiser emprego que me procure Porque hoje eu vou dar Essa mulher tá com mal intenção, viu, hoje Vai começar o cabaré agora Cabeça branca é um cidadão de bem pra tu, viu Fim de semana ele pega a novinha Um churrascão aqui no Marambaia E a mulherada de copo na mão, biquíni Cheia de pose de madame, ela é da Levanta a mãozinha quem tá feliz Levanta a mão e diz aí, vai Mas o dono da lancha Porque não via na hora da céu O dono da lancha é o cabelo Edson MP3 de Viçosa Todo mundo arrochendo bem gostosinho Vai bebê! A mulherada de copo na mão, biquíni Mostrando foto Cheia de pose Cadê o cabeça branca? Cadê ele? Cadê? Mas o dono da lancha é o... A champanhe Vem pra cá pra pegar o sol Aí, aí O dono da lancha é o cabelo Por que, malvinha? Aí, mais uma, mais uma Deixa a batida, menina Vem, vem, vem Mas o dono da lancha é o cabelo A champanhe tem banca Por que, novinha? Na hora da selfie Mas o dono da lancha é o cabeça branca Por que, novinha? Swinga, maestro! Ó o cabeça branca aí, velho! Ó ele, velho! Carleão! Pega fogo, cabaré! Atenção, Viçosa! Eu quero ouvir vocês Vem! E meu ex-amor Tem coisa que a gente não exerce Foi bonito, vai! Foi bonito demais Ainda estou Vai, minha tia Foi rico E hoje estou Chame a viola Eu tive um amor Amor porque ela tá apanhando por baixo ali Daqueles que matam Com sabor Com sabor Com sabor O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Foi bonito demais Foi bonito demais Foi bonito demais Ainda estou Josi, Brasil, Pereira Galera de Arapiraca Valeu, galerinha! Chora, Viola! Que balanço, viu, papai? Vambora que é carnaval Olha o piseio! Vambora que é carnaval Apoio! 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 Tchau!